Sei que birar loucura olhar pra carreira de um campeão olímpico, duplo campeão simultâneo do UFC, e dizer que faltou algo, o cara errou feio e poderia ter sido muito maior. Mas é exatamente esse o caso quando falamos sobre Encerrudo. Porque em 2020 ele tava com 33 anos, nos aujos físico, técnico e de confiança, depois de defender os dois cinturões e derrubar numa janela de apenas 16 meses os lendários Demetrios Johnson, TJ de Lachó e Domini Cruz. Aí Serrudo cresceu o olho e anunciou a aposentadoria numa esperança que Dana White fosse convencê-lo do contrário, aumentando sua bolsa. Essa manobra foi amplamente documentada. Tanto que horas depois de nocautear o Cruz, Serrudo disse em coletiva de imprensa que Dana White sabia exatamente o seu preço pra voltar, e que se pagasse ele voltava amanhã. Até revelou que teve uma conversa com o Habib Nurmagomedov, empresariado pelo mesmo Ali Abdelaciz, na qual o russo não acreditou quanto ele ganhava sendo campeão. Habib já faturava múltiplos oito dígitos, e considerou o pedido do amigo, provavelmente ali na fronteira de sete dígitos, até modesto. Só que Dana White não só não mordeu a isca, não tentou trazê-lo de volta, como pegou a ar, se sentiu chantageado, e a relação com Serrudo azedou. Aí ficou nessa guerrinha fria. Um puto de um lado, o outro se sentindo desprestigiado do outro. Orgulhoso, Serrudo não quis dar o braço a torcer, e se manteve afastado do esporte o máximo que pôde. Só que a coceira competitiva bateu, e antes que fosse tarde demais, o cara engoliu o orgulho pra voltar a trabalhar pela mesma bolsa que fazia antes. Tem gente ainda que garante que o retorno foi só pra levantar uma grana, mas isso só o Serrudo mesmo pode dizer. O problema é que ele ficou três anos parado, a maior parte do tempo sem treinar, e o retorno, com 36 e 37 anos, foi contra caras pegando fogo nos seus auges. Falo, claro, de Aljamã Sterling e Mirab de Valestiville, que ainda por cima, treinam juntos e se uniram contra ele. É impossível não imaginar como teria sido se Serrudo não tivesse feito aquela manobra por um aumento em 2020. Se há três anos tivesse enfrentado Aljamã Sterling, Pioterian e companhia, a história da categoria poderia ter sido muito diferente. Porque Serrudo seria favorito contra eles e poderia ter se firmado com o maior peso galo de todos os tempos. Só que agora, nesse retorno, com 36, 37 anos, já o vimos meio segundinho mais lento, cansando um pouquinho mais rápido e com um tempo de reação diferente. Ainda tá rolando um papo de bastidor que ele chegou bem lesionado pra essa luta contra o Mirab, mas também tem a ver com a idade, né? Quanto mais velho treinando em alto rendimento, mais você se lesiona. O meu ponto é que essa derrota no UFC 298 entra na conta da juventude, do momento, da confiança. Serrudo até começou bem, venceu o primeiro round, balançou o Mirab em pé logo no comecinho. Mas enquanto o jovem ligava o motorzinho e ia acelerando, a cada minuto que passava ficava mais difícil Serrudo acompanhar o ritmo, o ímpeto. Mirab venceu assim, num jogo de espelhos, wrestlers baixos, que desenvolveram a trocação, ele fez um pouquinho a mais nos últimos 10 minutos. Não foi uma vitória brilhante, nem nada do tipo, mas foi clara, deixou explícito quem é o melhor atleta hoje. Pro Georgiano, coisa linda, mais um campeão do mundo no seu currículo, a décima vitória consecutiva e o title shot garantido por Dana White na coletiva de imprensa. Pro Serrudo, um desfecho absolutamente triste considerando tudo que ele já fez. Lembrem-se que o UFC considerava eliminar de uma vez por todas a divisão masculina até 57 quilos e a vitória do Serrudo sobre o Demetrius Johnson impediu o ceifador. Anteontem, Serrudo garantiu, deu 100% de certeza, que se aposentaria em caso de nova derrota, porque é competitivo demais pra cumprir tabela sem chance de reconquistar o cinturão. Então, não sei se vocês perceberam, mas quando o Mirab teve o braço levantado e foi abordado pelo Joe Rogan pra dar a entrevista, Serrudo ficou ali de canto, esperando. Pra quê? Pra cumprir a promessa e botar as luvinhas novamente no centro do octógono, como fez em 2020. Só que assim que Mirab acabou de falar, a transmissão cortou a imagem do octógono e foi pra outro canto. Serrudo não teve oportunidade de se despedir. Dana White até tentou explicar na coletiva de imprensa que aquele momento era do Mirab. Serrudo já tinha feito toda a cena da aposentadoria antes. Ali era pra celebrar o vencedor. O que deixa escapar um certo rancor, o quanto ele não gostou daquela manobra há quase 4 anos. Serrudo também não participou da coletiva de imprensa e até agora não fez qualquer post nas redes sociais. Ou seja, ainda não temos certeza se o cara parou de uma vez por todas ou não. Agora ele tem duas opções. Ou cumpre a palavra e avisa que parou virtualmente, da forma mais fria possível. Ou aproveita que não teve espaço pra se despedir, volta atrás na ideia e tenta mais uma. Só que aí, a julgar pelo humor do patrão, corre risco de pegar casamento ruim, card escondido, perder de novo e ainda assim não ter oportunidade de falar no microfone. Enfim, uma pena enorme que o fim do CCC seja dessa forma. Quando, de novo, o cara poderia ter cimentado um legado ainda maior. Para pra pensar, se tivesse virado um campeão dominante no peso galo, poderia até ter desafiado o Alexander Volkanovski no peso pena. Ter tentado o triplo campeonato naquela época em que não haviam bons desafiantes pro australiano e o UFC teve que casar a terceira luta com o Max Holloway. Pra piorar, ainda teve o estremecimento da relação com um amigo de mais de 20 anos e treinador Eric El Barracin, que tava lá no seu córner, mas a gente não sabe de fato como ficou a relação. Quanto ao Merabe, não sei. O cara tem gás infinito, wrestling de carrapato e a trocação tá melhorando passinho de bebê após passinho de bebê. Infileirou José Aldo, Pioterriand e Henrique Serrudo. É tecnicamente competente pra frustrar qualquer um na categoria, mas ao mesmo tempo não empolgaria ninguém como campeão e tenho cá minhas dúvidas se é o cara pra se sustentar ali no topo. Vamos ver. E claro, esses foram apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista sobre Serrudo versus de Valle Chiville. Qual foi a sua leitura dessa luta? E se você ficou tão triste como eu sobre esse fim de carreira melancólico pro CCC? Comenta livremente aqui embaixo no vídeo. Não esquece do like, é muito importante pra gente circular pelo menu lateral no YouTube e não perde as outras resenhas desse UFC 298. Falei sobre Paulo Borrachinha versus Robert Wittek e ele, claro, Volkanovski versus Topura. Os links vão aparecer aqui do lado. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.